Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta pra mais um jogo e é esse, o Conan Exiles, galera. Novo jogo de sobrevivência que tá bombando aí, né, quando o jogo saiu o Crotch ia falar comigo Cara, não, o Cacique jogou isso aqui, meu, tá viajando, por isso que eu não gravei nada do Conan Exiles. Hoje eu vou postar esse vídeo, a minha experiência é individual, mas a gente já tem servidor, já tá bonitinho e tal, eu vou jogar com os moleque e talvez a gente traga uma série aí. Vai depender se eu vou gostar do jogo, é claro, e se vocês também vão gostar. Então, vamos começar a brincadeira, eu tô vendo aqui que o... tá rodando a 30 frames, é isso mesmo? Bom, paciência. Vamos lá, é um jogo em early access, então a gente não pode esperar nenhuma maravilha, né, é... Nenhuma maravilha de performance, né, mas... Bom, região, eu vou botar região América, dá. No D de Máxima, não, realmente. Tá bom, vamos lá, organizar, eu só quero jogar o início pra ver como é que é. Conan Exiles. O jogo, galera, eu não sei se falaram pra vocês isso, mas... Esse jogo tem 18 giga, o tamanho dele, é enorme. Pro early access, isso é monstruoso de grande. Então, é um jogo que tem bastante coisa, um jogo que tem vários boss, né, monstros gigantescos. E assim, não vamos nos enganar. O jogo lembra bastante o Ark, né, o Survival Evolved. Isso aí não vamos nos enganar, certo? Mas, vamos ver se é maneiro. Bom, galera, vamos lá. Obviamente, eu vou fazer um homem, já que eu sou homem, no caso, né. E o cara começa fodido, é porque são os exilados, né. Tipo, eu acho que a parada é essa. Raça, tem diversas raças. Ué, raça é virar um cabelinho pro lado, é uma raça agora? Eu quero careca louco. Que nem no Ark. Como é esse aqui? Ah, não, tem o nome Elisamoriano, são várias... Olha, cada um ficou diferente? Vou pegar esse aqui, brutalmente grosseiro, gostei. Ele é espancador. Ih, não, esse não. Ué, não era esse que era careca? Não, eu quero careca, cadê? Não, eu vou pegar esse aqui então, do cabelinho. Religião? Ué, isso interfere? Serpente de sacrifício, deus dos canibais, não. Esse não, lei de justiça. Deus que não exige adoração. Lei da justiça, vou botar esse cara aqui. Boa, tá bom. São os cabelos, não, eu quero mudar... Pô, tá parecendo um travesti, pô, pelo amor de Deus. Cara, cara... Aqui, ó, cara grande, grossa, cabelo. Quero mudar esse cabelo, claro. Quero mudar esse cabelo de... Né? Vou botar o careca doido, botar assim, ó. Cabeça raspada. Sobrancelha. Você é grossa pra cacete. Ué, não tem barba? Não deve ter cosméticos? Não, olheira? Olha lá, tem... Olha, olha, olha que viadão, rapaz. Pintar de cabelo aí, não. Sem cor, que cor? Aí, pronto. Sem essas coisas aí. Detalhes do rosto, mandíbula aqui. Não, assim tá bom. Tá bom, esse cara de mal, traço corporal. Aí esse que dá pra... Fala que dá pra aumentar a piroca, né não? Vou botar o cara gigante, físico. Tamanho do peito? Dot, dot é a piroca, né amor? Deixa no meio mesmo como é que tava aqui. Não, não, vou finalizar essa merda, cara. É o tamanho da piroca. Tá, isso aqui não importa nada. Porque eu só vou testar mesmo. Ó, muito eu me lembro, mas muito eu me esqueci. Tá, os caras foram exilados, né? Foram mandados pro fim do mundo aí. Mas tem que ver com o Conan mesmo? Conan o Bárbaro? Será que tem? Eles falam que foi lá. Foi capturado e jogado nos terrenos exilados. Crucificado e largado lá pra morrer. É aí, no caso viria os urubus pra te matar. Ah, alguém te salva. Ah, será que é o Conan que salva ele? É aí, rapaz. É aí, rapaz. Conan o Bárbaro, quem lembra? A Chozeneg, né? Que fazia o Conan, né? Aí, tela de load. Essa tela de load foi rápida essa vez? Que bom. Ó, ó, ó. Tamo aqui, hein? Tamo aqui. Eu não posso bater? Ó, Shift corre. Ah, tá. Agora eu posso dar soco. É, uma... Tá. Na... Comida XP. Que isso? Mas... Para dessa. Aperte aí pra interagir. Tá bom. Tá bom. Tá falando um monte de coisa aqui. Tá bom, o que é isso aqui? Ó. Peguei o negócio ali, o que é isso aqui? Ó, osso. Muito bem. Bom, beleza. O cara se matou aí e tal, não me interessa muito não. É que esse jogo tem historinha, tá ligado? Não é só... Craftar as coisas e tal. Ó, aqui tem mais... Eu não posso pegar os ossos não pra fazer alguma coisa? É, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, se eu mudar aqui o... A câmera, o analógico muda a câmera, beleza. Tá, mas eu quero a primeira pessoa. Isso aqui é o que? Não tem nada nesses esqueletos. Deixa eu ver aqui. Inventário eu ir? É. Então eu tenho pedra, tenho bilhete rabiscado e tenho odre lacrado. Dá pra eu botar aqui, não dá? Dá. E eu posso beber uma água. Continua andando um pouco aqui, porque eu não tenho... Não tenho mamadeira, não tem nada. Moleque, já tá minha vida ali, já tá zoada. Vou recuperar aqui. E esse jogo tem level, diferente do... Do The Forest, por exemplo. Porque uma das coisas que eu acho que falta muito do The Forest é level. Essa é tão legal se tivesse level lá no The Forest. Ó, tem um treco ali... Ih, rapaz! Tem um dinossauro ali! Que que porra é essa, rapaz? É um demônio? É um morcegão louco! Eu não posso, não, não, não... Não posso fazer muita coisa com esse bicho, não, mané. Ih! Ó, o que é isso? Ó, um diário. Tá falando aí, tá lendo o que teve nesse... Nesse livro. Eu não tenho arma, eu não tenho nada, mané. Mas, assim... Pra fazer o básico, eu preciso de madeira, mané. Eu não vi nenhuma árvore. Como é que é isso? Como é que funciona esse esquema? Será que... Ah! Tem área florestal! Chegamos! E dá uns frame drop violent aqui, mas tudo bem. Eita, não faz isso não. Ai! Peguei galho. Deixa eu ver se eu bater aqui, se dropa alguma coisa. Tô enfiando a porrada aqui no negócio. É, mas não deu pra pegar, não. Ó, galho e pedra, não dá pra eu fazer... Não dá pra eu fazer alguma coisa. Não, vamos ver aqui o que a gente tem. Ganhei nível? Ó! Ganhei um ponto. Aumentar a minha... Totalidade. É... Não, eu quero crafting, crafting, crafting. Cadê? Fabricação, aqui, ó. Picareta de pedra. Ué, machado! Rapaz, e machado? Por que esse cheiro... Nossa, eu preciso de muita coisa pra isso. Tá, eu não posso fazer nada, né? Bom. Vamos pegar mais pedra pra fazer, então, a picareta. Eita, 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 caralho! Eita, porra! Calma aí, corre aí, bicho! Ih, fodeu! Calma aí, cara, calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí, malandro! Caraca, o bicho veio atrás de mim aqui, mané! Coé, cara, coé, coé, coé! Eu não tenho vigor, não, maluco! Vai, vamos ter que ir na porra, então foda-se! Já vão morrer logo os caras. Olha a vida dele. É, rapaz, não deu, não! Rapaz! Tá bom, como é que eu... Eu volto agora? O bicho veio, não tinha nada! Só soco na cara! Caso da morte cheio, Beck. Então, vamos fazer, então, aqui? Gain mal nível? Mente minha força aí. É, vamos fazer essa picareta, vai! Rapidinho, rapidinho. Ó, o bom, galera, é que os moleque... Já tão jogando, entendeu? Ó! Nossa, igualzinho o Ark mesmo. Os moleque já tão jogando e eles vão me ajudar, sacou, é? Ai, tem mais bicho daqueles ali, cara, que me matou. Ah, cara! Ah, não, você... Eu não vou morrer pra você, não. Vai tomar no cu. Pra você eu não vou morrer, não, seu arrombado. Não vou mesmo. Tomar no cu. Ah! Peraí, eu peguei alguma coisa? É, não tem nada nele, né? Eu peguei esse couraça aqui. E se eu destruí ele todo? Olha a cara do bicho, que porra de bicho escrota é esse? Eita, sumiu. Ah, peguei mais coisa. Deixa eu ver aqui. Peguei nove couraça e carne de fera dois. E esse viadão aqui? Mata o viadão, mata o viadão! A cor é, viadão? Não, não, aquele ali, eu não vou... Deixa ele em paz lá. Bom... Ah, tem... Será que eu já consigo cuidar dentro desse camarada aqui agora? Eita porra! Não vai dar não, não vai dar não. Não vai dar não. Consegui! Caraca, eu nem acredito. Vamos lá, vamos picotar. Ó, o gráfico é mane... Ó, carne suculenta. Pô, carne suculenta... Olha, tem água aqui, que maravilha. Carne suculenta a gente vai ter que fazer, né? Cara, tem muito inimigo, mas eu vou ter que fazer uma fogueirinha, né? O que é possível fazer a fogueira, hein? Ah, a vida é recuperar sozinha. Cara, isso aqui buga, cara. Às vezes eu aperto shift, ele vai pro lado em vez de... É escroto isso. Não devia ter, não. Mas também, eu vou dar a fogueirinha. Ih, não tem fogueira? Cara, como é que eu aprendo a craftar mais coisas? Ah, aprender fórmulas. Tá lá. Aí, maneirão, hein? Porra! Isso aqui tá sensacional. Um monte de coisa diferenciada aqui. Eu queria fazer a fogueira. Como é que faz pra aprender? Eu tenho que... Eu tenho que ter... Hã? Perito em sobrevivência? Se eu tenho que aumentar ponto de sobrevivência, é isso? Eu não tenho ponto, hein? Ah, agora eu posso aprender? Poderão, eu posso aprender essa porra? Prende artesão. Vamos desbloquear. Ah, e tem que ir desbloqueando as paradas e tal. E agora, por exemplo, eu posso fazer o quê? Fazer forma de saco de zumbi, de fibra, barbante e tal. Muito legal, hein? E é bonito pra caramba. Eu pensei que era só deserto, mas não. Tem tipo uns oásis, né? Vamos mergulhar, vamos mergulhar. Fazer um tipo... Aquele tipo um. Travou tudo. Escutei barulho, mas não era... Pô, maneiro debaixo d'água, cara. Tem vários bagulhinhos. Ah, quebrou! Porra. Vamos sair d'água agora, vai. Cara. É muito... Tem mapa? Ah, tem, olha só. Será que é tudo isso o mapa? Maneiro. Então, galera, tem muita... Olha, tá a torre maluca lá, ó. Então tem muitas coisas pra gente investigar aqui. Muitas coisas pra gente ver. Isso aqui deve ser fibra, né? Aí fibra, inseto. Ah, interessantíssimo. Isso aqui com certeza serve pra alguma coisa, né? Muito, muito maneiro, hein? Galera, é o seguinte. Esse foi o meu primeiro vídeo com esse jogo. O jogo realmente lembra muito o Ark, né? E você fala, ah, David, o que que você joga? Ah, cara, eu joguei tanto Ark. Eu devo ter mais 100 horas de jogo de Ark. Cansei do Ark. Agora vê um jogo parecido com o Ark, só que com umas paradas diferentes e tal. É, maneiro. E os moleques tão tudo viciados. A gente já tem servidores, tem tudo. Então, acho que eu vou jogar o que vocês acham. Comenta aqui, tá certo? Eu tô muito afim de trazer sério disso aqui. Porque a gente tá no jogo de sobrevivência, né? MachoCraft, The Forest, é esse negócio aqui. Tô gostando. Bom, galera, vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima, galera, que mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!